A Polícia Federal prendeu ontem quatro suspeitos de envolvimento na invasão do celular do ministro Sérgio Moro durante uma operação contra crimes cibernéticos. As pessoas detidas acusadas de hackear o celular do ministro da Justiça foram transferidas aqui para Brasília para prestar depoimento. E segundo a Justiça Federal do DF, o sigilo envolvendo as prisões será retirado hoje, ao meio-dia.